Na palma da mão assim ó Só saio com as tops, só saio com as tops É festa com o Ricardo e o João Fernando Eu tô sempre numa boa, com uma gata do meu lado Sou um cara de sorte, só ando apaixonado Na balada me divirto, se saio de madrugada Elas pegam no meu pé, fazem marcação cerrada Tá demais, que beleza Na minha horta tá chovendo, só princesa Eu tô com tudo, tô num maior hip-hop Só saio com as tops, só saio com as tops Eu me bem bem, sou um cara de sorte Só saio com as tops, só saio com as tops Eu tô com tudo, tô num maior hip-hop Só saio com as tops, só saio com as tops Eu me bem bem, sou um cara de sorte Só saio com as tops, só saio com as tops Eu tô sempre numa boa, com uma gata do meu lado Sou um cara de sorte, só ando apaixonado Na balada me divirto, se saio de madrugada Elas pegam no meu pé, elas pegam no meu pé Elas pegam no meu pé, fazem marcação cerrada Só saio com as tops, só saio com as tops Eu me bem bem, sou um cara de sorte Só saio com as tops, só saio com as tops Eu tô com tudo, quem tá com tudo são vocês Só saio com as tops, só saio com as tops Eu me bem bem, sou um cara de sorte Só saio com as tops, só saio com as tops Só saio com as tops Eu tô sempre com as tops, só saio com as tops Eu tô sempre com as tops, só saio com as tops Eu tô sempre com as tops, só saio com as tops Eu tô sempre com as tops, só saio com as tops Eu tô sempre com as tops, só saio com as tops Eu tô sempre com as tops, só saio com as tops